Salve Mitos Beleza, sejam bem vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você for hater, já sabe, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Vamos lá, soltando um play. 3, 2, 1, vai. Eu até esqueci de falar aqui, o nome do vídeo é Luan, gameplay da Rage Kit de novo, Rage Kit de novo, e ataca o chat após fracassar mais de 31 vezes a mesma missão, né, provavelmente tá escrito aqui. A mesma missão, meu Deus do céu. Vamos lá, 31 vezes, não vou nem falar nada, né, porque, mano, o que eu já falei aqui no GTA, não tá no gibi, mas vamos lá. Caralhão! Meu Deus! Ih, mané, a gente... Como é que eu morri com vida infinita? Caralhão! 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 Ô, poxa! Caralhão, o cara droppou um peru, mané! Ah, caralhão! Caralhão, ele droppou um peru, mané! Qual é, mané? Mano... Mano, caralho! Quase que eu matei o cara, velho! É o carro voando, é o carro voando! Que é isso? Ei, ei... Palauque! É aquele caminhão, mané! Feião, mané! Porque o jogo é... Ele não é de... O quê? É um avião de boné, moleque! Que é isso, rapaz? E foda-se! Caralhão! Morri por um avião de boné! Foda-se! Caralhão, mané, ele botou essa gasosa! Oxi! Ô, seu filhé da puta, o que que tu tá fazendo? Ih, caralhão! É o CJ, mano! Ih, aló! Que é isso, Jay? Que é isso, Jay? Oxi! Vai se fuder, foda-se da puta! Ih! Oh, oh! Tô brincando! Parou! Parou, parou, parou! Que isso? Parou, irmão! Parou, mano! Foi pra rir! Bando de machitos! Bando de machitos! Ih, vim de pe... Ih, rapaz! E olha o cruzamento! Toma! Aí é foda! Aí é foda! Aí é foda! 061-34607-310 Que é isso, cara? Ai, caralho! Ah, os caras... Ah, os caras um em cima do outro e um cara segurando um piru! Ah, que isso, caralho! Caralho, que merda essa, mano! Caralho, ótimo spray, mané! Olha essa merda Caralho Que porra é essa Que que é essa Que merda é essa Eu hein Caralho Comedor do Alexandre mandou dois reais Uou Alexandinho lindinho Gosto muito do seu conteúdo Das suas lives Você é o homossexual mais legal que já vi Muito obrigado Outra coisa Você viu os youtubers gordinhos que falaram mal de você Sim São minhas bolas Oh 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 9.99 O cara tirou uma foto O cara tirou uma foto Feou Eita Vamos lá né Vamos ver até onde vai essa porra aí Muito obrigado Poxa menor Qual o seu preço pra jogar Corrida Maluca do Play 1 Sem rir Corrida Maluca do Play 1 A missão não tá difícil Ela tá ruim Aí É foda Eita Fracaceida Porra maninha Caralho Viado Olha o cara de bazooka Se matou muito burro Como é que é Não Tu não é burro não Tu não é burro não Tu não é burro não Ai caramba Cara então o moleque tinha falado Ei Eu lembro que eu era Meu Deus É o avião do Zap É o avião do Zap Mano que susto Renan tá aí todo dia fazendo live pra divertir vocês Qual é Caraca bicho Olha o meu nome Não Salve Eu fiquei sabendo por um donate que você tá precisando de dinheiro pra comprar Viagra Toma aí Não Viagra não Viagra é pra quem transa Transar é coisa de adolescente Meu nome Então eu sou o adolescente mais transudo do mundo Mentiroso Picão de mel de novo Só deu dois reais Olha o nome que os caras colocam Eu explodi por causa de que? Viado Ei Eita Poxa Caraca Caraca Se me perguntasse isso eu não saberia falar também não Sou péssima em história A emissão não fica difícil Fica impossível Porra aí Foda Que isso Oh caraca Mano Eita caraca Ó Aí é foda Faz um Cuidado Cuidado Com cuidado Com cuidado Viado Viado Puta que pariu Vai pra trás Viado Vai pra trás filha da puta Vai morrer Vai morrer Vai morrer A gente não tá Ué Caraca Já eu caguei na boca da tua mãe Que ela vagabunda Caraca Filha da puta Aquela cachorra Aquela cachorra Que isso Aquela cachorra Que isso Aquela cachorra Que isso Aquela cachorra Aquela cachorra Que isso É Caraca Caraca Eu nem teria o contexto desse cara até hoje Caraca Caraca Mas esse cara deve ter um isolamento Acústico Muito bom Meu irmão Ou o cara deve morar no Sei lá Perto da estratosfera Da estratosfera Pra ninguém ouvir ele Que não é possível Mané Se eu solto um gritão desse daqui Por mais vedado que que seja Eu acho que todo mundo ouve Na moral Vou chocar Mas não vai tomar no cu Vai se fuder Mané Caralho Que isso Calma Isso é Isso é falta de paçoca Ele está precisando de paçoca Quando você não come paçoca Regularmente Você fica assim Com raiva Vai se fuder Do tamanho de general Eita poxa Não Filha da puta Que barata Mané Caraca Não 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 Por favor Por favor Caralho Não dá Na moral Caraca Mano Esse filtro que ele coloca É muito engraçado Cara Olha os filtros que ele coloca Bando Ai caraca Ai caraca 50 contas Aí bom Aí deu bom Aí deu bom O que que aconteceu Menor Caralho Caralho É Ele fica deixando Não Não Esses raps Aí alguém É o cara que edita o vídeo Que pega o rap E bota em cima Ou ele fica deixando Esses raps mesmo Na live dele Tá ligado Enquanto ele está jogando É o chat Coloca Ah tá Mano O cara segurando Só um Atrozoba De consolo Mané Ah não Eu estou na frente Caralho O policial me prendeu Com um peru Na mão Caraca Mano Tirar isso daí De contexto Meu irmão Caraca Ué O que que houve Superior De ex-militar Para Não Não Ela vai me matar Ela vai me matar Oxi Caralho Filha da puta Que missão é essa Mané Que isso Cara Que isso Cara Não Sai Sai daqui Ela vai te matar Filha da puta Ai Vai morrer Porra É agora Chat Caralho E se não for agora Menor Se não for agora Menor Não é nunca mais Eu estava tão difícil Deixei Deixei Minha irmã Não acredita em mim Eu continuo Ué Já começou falhando Ué Ué Net 31 vezes? Foi até o 26, pô Ué Olha os trono aí Aê, foda Pô, mané, esse vídeo aqui Ele tá com o título errado, mané Tá falando 31 vezes, só foi até o 26, pô Mas enfim, de qualquer forma, tá bom, curti Curti, eu curti, eu gostei Gostei, gostei, gostei Foi muito engraçado, cara Não é uma gameplay, cara, muito engraçado, mano, na moral Não tem como, o cara, ele já tem a magia do cinema Tá ligado, não tem como É isso, gente, vou deixar o link aí na descrição do vídeo Espero que vocês tenham curtido, tomara que o YouTube não implique Provavelmente vai implicar Porque, né, enfim, fazer o que, né, faz parte Essa é a minha vida Enfim Bom, tamo junto, gente Obrigadão mais uma vez Vou deixar o link na descrição Like, é, o link, melhor dizendo também aí da Twitch Tá na descrição, me segue lá também Galera, inclusive, tá aqui comigo agora, né Na live Acompanhando, degustando gostosamente Os vídeos com o Negão, tá Tamo junto, até a próxima E valeu Tuba Tchau, tchau.